Bom, me chamo Paulo Henrique Soares, eu tenho 19 anos, moro em São Sebastião da Moreira, Paraná. Bom, gostaria muito de fazer o curso da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Na verdade, esse é o meu grande sonho, de poder me tornar um grande árbitro de verdade. Mas como infelizmente eu sou de família humilde, infelizmente eu não tenho condições financeiras para estar fazendo o curso, assim. E eu venho treinando há algum tempo já, há bastante tempo até, com o professor Hildo Góes, da Debafe, que tem me ajudado bastante mesmo para estar atuando nas partidas e sempre estar me orientando o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. e sempre me ajudou bastante mesmo. E eu entrei em contato com eles, pedi uma ajuda para que eles conseguissem uma bolsa, para eu poder fazer esse curso de forma gratuita, por causa que eu não poder ter condições mesmo, sim, para estar realizando esse sonho de poder fazer esse curso e me tornar um árbitro mesmo da Federação.